CDHU de Marília, não, não caiu, não pegou, teve incêndio, uma senhora que morreu, muitas ocorrências, né? Se for pra falar da CDHU é pra falar ruim essa notícia, ao contrário do que, numa primeira impressão ela possa dar. Essa notícia é boa. Se foi tirado de lá um traficante, o significado é que a paz pode ocupar esse espaço, né, Fernando Garcia? A maior dúvida, meu compadre, olha só, a operação da DIG e da Dizy ali no CDHU, a polícia civil fazendo o trabalho dela, a denúncia anônima levou os policiais até um ponto ali conhecido do CDHU, um ponto conhecido como boca de tráfico de drogas. Eles chegaram lá na surdina, carro descaracterizado, mas assim que desembarcaram, esse rapaz de 24 anos correu. Correu, correu, correu demais, mas a equipe também tinha feito lá atrás, Rodrigo, tinha feito um cerco na parte de trás. E percebeu onde que ele se escondeu. Chegando lá, Rodrigo, viram que ele estava com uma bolsa, ele foi detido. Dentro dessa bolsa havia 66 porções de cocaína, 11 de maconha, 20 reais em notas miúdas e também o que seria uma contabilidade, né, o registro do que entra e sai na boca de fumo. Foi dada a voz de prisão e ele foi levado para a CPJ. Acontece que esse rapaz de 24 anos, Rodrigo, ele já havia sido preso em 2018 pelo mesmo crime e agora vai ser levado para um presídio da região depois de passar pela audiência de custódia.